E aí a gente chegou aqui no santuário Kemakossasa, localizado aí nesse ponto galera, vamos aproximar do Monte Agaati, perto do campo de neve Hissuka, bem aí nessa montanhazinha, vamos resolver esse puzzle aqui também, maior teste de poder, beleza, a gente tem algumas, vamos lá. E aí 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 vez eu falo que eu tenho que cozinhar e não cozinha em aqui no curso a gente não come direto oi 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 Não, não, não. Tchau. É difícil, hein, cara? Ah, isso aí não vai me erra, isso aqui, ai, ai, ai. Beleza, deu certo. Então vamos ver o que que tem aqui desse santuário de item no baú. E aí, a gente finalizou mais um com sucesso, galera. Belezinha? Belezinha, né? 100 rupias. E aí mais um finalizado com sucesso, galera. Faltam pouquinhos aí pra gente finalizar todos. Então aqui abaixo a gente tem mais um e eu vou descer pro deserto agora, galera. É a parte mais cancerinha, mas a gente não tem muito o que fazer, né? Tem um também que eu tava esquecendo aqui que é o dentro do castelo, né? Ah, beleza. A gente vai virar direita, é isso, é isso. E é só ir reto aqui. Vamos lá, buscar mais esse aqui, beleza? Tem um aqui que é no meio aqui dessa areia, que não funciona mapa, que não funciona nada aqui. Meu Deus, é muito canseiro. Não sei nem se é esse agora, talvez até seja. É, não, não é não. Olha, a gente consegue visualizar ele aqui. O que a gente vai pegar agora, eu não sei se é, acho que é esse aqui mesmo, hein? Que a gente fica sem mapa, sem nada. Não sei, não sei. Acho que não, acho que esse é tranquilo. Acho que esse a gente vai visualizar tranquilo aqui. Ou não, né? Olha o mapa sumindo. É, olha pra vocês verem aqui. Beleza. A sorte é que a gente mais ou menos tinha a direção, né? Porque, do contrário, esse aqui, pessoal, é esse aqui. Beleza? É quezaquemazós. É dessa forma aí que a gente alcança esse... 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 Santuário. E esse aqui tem um enigma atrasado. Tá. Deve ter que ter alguma... A gente vai ter que fazer alguma coisa com essa... Provavelmente... Não tem nada de eletricidade aqui, né? Não. Ele abre a porta. Ah, galera. Dá para finalizar fácil, se tiver uma flecha de eletricidade. É isso? Achei que ele ainda ia ficar só por um certo tempo. Tá, beleza. E fora isso, é isso aqui que a gente teria que pegar com o magnésio, né? É isso aí. O que eu não estou vendo é baú aqui. É, galera. A minha dica é vir com a flecha de eletricidade, é mais rápido, né? Como vocês viram aí, beleza? Mais um terminado com sucesso. Deixa eu só fazer um corte aqui na gravação, senão fica um vídeo muito longo. Espera aí. E a gente começa a outra aqui, beleza. Vamos lá. Aqui seguindo reto a gente vai ter outro. Acho que aqui também tem a... Eu não lembro onde que é a... Acho que é aqui que tem a... É, acho que é no que a gente vai... Não. Mais para frente. A fonte das... Das fadas lá, né? Eu vejo aqui que tinha uns bichão grandão que morreu, né? Ah, tá. Já saquei. Vamos trocar de roupa aqui, cara. Eita, aqui é muito quente, hein? Mesmo com essa roupa. Quem sabe assim, a gente anda mais rápido, né? Vamos usar o nosso escudo para surfar. Tem uma olduga por aqui que a gente enfrenta, né? Só que eu não lembro onde é. Não, acho que tem um... Olha o olduga aqui, ó. Tá, não lembro como a gente enfrenta ele, mas é isso. Tava querendo mesmo enfrentar ele. Ai, caraca. Olha o olduga. Deixa a gente se conhecer primeiro, cara. Não tem algum prato aqui, não tem nada, né? Tá, vamos comer aqui alguma coisa. O saco foi que esse cara apareceu aqui agora, hein? A gente bateu até no moldo dele, senhora, cara. Cara, que bicho chato. Nossa. O que é isso? Matando Molduga? Matando foi tudo. Deixa eu só colocar que o Molduga fica aqui, que eu já sei. A Barbatana de Molduga. Tripas de Molduga. Que tripa esquisita, hein? Beleza, a gente não vai pegar esse escudo. Vamos deixar ele aqui. Tem um outro barbo aqui. Largo também, vamos deixar ele aí. Então é isso, galera. Onde que tá? Que lado a gente vai mesmo? Só seguir aqui. A gente tentar encontrar aí o nosso... Santuário, né? Aqui tem uma chama. Você quer que a gente... Tem... Tem uma chama aqui, né? Vamos acender essa... Uma tocha, né? Tá, e aí? Ah, tem outra ali. Ah, tem outra ali. Foi. Ok. Onde mais, hein? Que tem tocha aqui pra gente acender. Ali tem mais uma, hein? Tá, vamos pegar aqui. Beleza. Beleza. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui. Pronto. Já acende essas quatro tochas e aí aparece aqui o... O santuário, beleza, galera? Esse santuário aqui é o... Tocaiu. Beleza, pessoal. Localizado aqui. Descendo aqui na... A... Do lado esquerdo aí do santuário do Akushisai, que é da vila da cidade de Gerudo, né? Do lado esquerdo aí da cidade de Gerudo, beleza? Nesse ponto aí. Só acender essas quatro tochas aí que a gente consegue ativar. Então aqui também não tem... Puzzle. Só pegar aí o baú. Esse arco é diferente, hein? Arco dourado de tiro rápido. Vamos pegar esse? Esse a gente vai levar. Vou deixar esse mesmo que a gente tá fora. Vou... Vou guardar esse arco. Quando a gente tiver bastante flash, a gente fazer um teste com ele. Ah, não tinha tirado foto do escudo ainda. E o arco. Peraí. Peraí. Deixa eu sair daqui. Tá pegando... Arco dourado. Beleza. Então, beleza. Galera, vamos nessa. Mais um santuário aí finalizado com sucesso. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. E agora... Mais abaixo. A gente tem mais um. Né? Seguindo aqui a direita. Não é isso? Não é o final da landa. Vamos lá. 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 Beleza pessoal, e ali a nossa santuário Hauakot, localizado bem aqui, bem nessa esqueleto aqui, grande esqueleto de Gerudo. Beleza pessoal? Vai passar por uma tempestade de areia, mas dá para ficar tranquilo depois, só seguir, dá para seguir a direção que fica antes de ver a tempestade de areia, lá não tem erro, aqui tem puzzle. Resultado atual, tá, vamos ver aqui o que que a gente precisa fazer, aqui a gente vai eletrizar ela e vai fazer isso aqui, ah é? Tá, então já entendi mais ou menos né, vou ter que fazer isso aqui, ai caraca não, não é isso tá pessoal? Beleza, aqui ela eletrifica, não sei se é só encostar ele aqui, ai, então aqui a gente abriu o primeiro, o primeiro portal né, e aí aqui, já vamos pegar esse balu que pode ser que a gente precisa dele para conduzir mais eletricidade né, no núcleo antigo, belezinha, aqui a gente vai precisar ativar, ah tá, entendi, vamos enrolar aqui, tá, belezinha, primeiro ponto ok, ai caramba, sai daí cara, ok, e aqui a gente vai colocar, dentro da água isso aqui, não, nada a ver, ai, 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 que bicho chato, chato, quem que é, tá, vai de novo, vai, então, tchau, você quer vir também, não né, beleza, acho que agora sim a gente pega esse negócio aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá, a gente vai ter que desenroscar aqui, né, acho que tem uma coisa a ver com esse negócio de água, hein, não, tá, belezinha, caramba, que bicho chato, eu não sei nem onde foi parar minha, minha paradinha ali, hein, caramba, vou ter que fazer o rolê todo de novo aqui, hein, Aí eu passo na corrente, tomo... Ainda não descobri certinho o que eu preciso fazer, mas a gente vai descobrir, vamos nessa. Ah, eu sempre esqueço dessa porcaria, dessa corrente. Vamos lá. Ele não vai descer? Antes que esse bicho me enche a paciência... Se eu não me engano, é só trazer aquela bolinha para cá, acho que não vai ser difícil. Eu acho. Não vai ser porque... Não sei se ela tem energia armazenada dentro dela. Uma coisinha aqui. Beleza, deixa aqui um pouquinho. Vou pegar esse baú aqui que eu não sei o que tem. 300 rupias, bacana. A gente precisa de rupia, né? Não sempre, mas é legal ter. Galera, é bem simples mesmo. O mais difícil é aquela ali. E aqui a gente vai colocar ela aqui e ela vai... Vai nada, hein? Pera aí. Acho que vai precisar dessa. Ah, tá. A gente não pode entrar aqui com ela. Ok, tudo bem. Então, tudo bem. Ah, entendi, 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 entendi. Então, é isso. Tá, aí a gente tem... Só que a posição mexe assim, né? Beleza. Inicialmente. Inicialmente, a gente vai colocar aqui. Pelo que eu entendi, né? Tô boiando aí, não entendi ainda. Então, peraí. Então, peraí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, eu nem vou. Pois não. Não traz sentido estar aqui, né? E aqui menos ainda. Consegui puxar isso pra cá? Não. É só pra frente. Tá totalmente preso aqui. Tá, deixa eu entender uma coisa aqui. Pode ser o X da questão. O X da questão pode estar aqui. Aqui tem um que é só um pequeno espaço, né? Vamos entender aqui. Hum, beleza. Deixa eu entender agora aqui. Então... Pera aí. Aqui o primeiro. O primeiro fica ok. O segundo não. E o terceiro não. Então, se eu fizer isso daqui... O terceiro passa, né? Mas e se eu fizer, de repente, isso daqui? E aí eu pego esse baúzinho aqui... E coloco aqui no segundo lugar... Então, sobe o baúzinho... Mais um pouquinho... Deixa eu entender. Acho que ele vai derrubar o baú. Que beleza, hein? Sabia nem que podia cair aqui. É, eles jogam o baú pra cá. Beleza. Tá. Não sabia que eu podia cair aqui, né? Na verdade, eu não podia, né? Agora vou ter que esperar eu me afogar. Pra eu poder voltar aqui. Não precisa afogar. Tem aqui uma... Uma saída, né? Cadê o baú? O baú foi embora. Caramba, eu tô me sentindo tão... Espera aí. Deixa eu entender isso aqui. Que a segunda... Ok. O que tem aqui? Tem aqui, hein? Acho que agora eu entendi onde eu tenho que colocar o baú. E eu vou precisar dele mesmo. A seguinte questão agora é... Cadê o meu baú? Cadê o meu baú? Lascou. Deixa eu ver aqui. Eu já mais ou menos entendi. Tá, acho que não vou precisar do baú não. Tá, vamos fazer essa tentativa aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Passar tudo pra cá. Aí a gente faz isso daqui. Aí a gente volta tudo. Acho que eu entendi. O pulo do gato foi isso daqui. O pulo do gato foi isso daqui. Aí a gente volta só aqui agora. Poxa vida. Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Tá. 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 Uma coisa aqui. Acho que vai passar um pouquinho. Tá, mas agora ficou mais fácil, né? Porque aí... Entendi. Cara, que negocinho chato, hein? A gente vai fazer isso aqui, ó. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Aí ele vai, aí todo mundo volta. Aí beleza, só que aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Quero que vai todo mundo mesmo. Vai, 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 vai. Aí agora eu faço isso daqui. Acho que é isso. Que negócio chato. Pronto. Uf, que trem chato isso aqui. Tem que quebrar a cabeça. Vamos nessa. Então aqui a gente pegou um baú. E tem essa peça aqui que eu não sei onde a gente ia encaixar ela ainda, né? Mas tá bem. Provavelmente pra cá. Vamos lá. Aqui, já achei já. Beleza. Beleza. E agora a gente faz isso aqui. E faz isso aqui. E aí finalizamos esse santuário com sucesso. Cara, minha cabeça tá até doendo. Mentira. Mas saiu fumaça aqui pra finalizar esse, hein? Galera, mais um santuário finalizado com sucesso, beleza? E aí, aqui galera, só vamos ver quantas rupias que a gente vai precisar dessa minha amiga aqui. Garoto. Garoto. Doce garoto, eu vou ver essa minha história, claro. Claro, né? Vou ver sua história. Eu sou a fada Tera. Este lugar já foi uma linda fonte, mas com o passar do tempo cada menos viajantes vieram pra me oferecer rupias. E aí eu fiquei sem poder. Estou quase impotente, então peço a sua ajuda. Preciso de rupias para o meu poder e volte novamente. 10 mil rupias. Eu... Tinha um cara que falou isso na live. Que era realmente 10 mil rupias. Quando o meu poder for restaurado, posso ajudar ela a fazer grandes coisas, tá? Eu não tenho isso agora. Ficarei com as minhas rupias. É muito trágico. É, porque eu não tento, amiga. Depois eu vou tentar arrumar essas 10 mil rupias e trago pra você. Beleza? Galera, então eu vou finalizar esse episódio por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo e ficaram comigo até agora. É... Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu joinha no vídeo. Ative as notificações aí pra não perder os próximos vídeos. A gente tá finalizando. Faltam 10 santuários pra gente finalizar. E aí a gente vai pra batalha contra o Ganon. Beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu!